A expressão de alegria minutinhos depois de votar não deixava nenhuma dúvida. A confiança na vitória era tão grande quanto o sorriso no rosto. Candidata única na eleição para presidente do Palmeiras, a já presidente da principal patrocinadora do clube, Leila Pereira, entrou na disputa para o cargo mais importante do Verdão, concorrendo apenas contra o estatuto do clube. Dos 2.141 votos dos associados, 1.897 foram na candidata Leila, agora eleita oficialmente, a nova presidente do Verdão. Essa votação significa confiança que o associado sempre depositou em minha pessoa. Eu não tenho oposição a ninguém. Por quê? Porque a partir de hoje eu represento milhões de torcedores. Leila Pereira vai comandar o Palmeiras pelos próximos três anos. Ela será a primeira mulher a ocupar a presidência do Verdão e assume o posto no dia 15 de dezembro. Quando você é uma pessoa que sabe o que quer, onde quer chegar, não tem limite. Então é um orgulho muito grande para mim e eu tenho certeza que para todas as mulheres. Com a vitória garantida na eleição, a presidente eleita já começa a se preocupar aos pouquinhos com o planejamento para a próxima temporada. Nem mesmo a possível renovação ou não de contrato do volante Felipe Melo vai ser feita com pressa pela futura gestão. Com relação à contratação, manutenção de jogadores do elenco, sempre vai ser decidido, baseado na nossa comissão técnica. Então vai ser sempre abordado os assuntos técnicos. Então o que for melhor para o Palmeiras vai ser feito, sem dúvida nenhuma. Também sem dúvida nenhuma o que todo palmeirense deseja de verdade. É um Palmeiras forte de todos e que esteja sempre assim, ó. Bonitão na foto. Ah, eu fico super orgulhosa de ver uma mulher na presidência de um clube grande como o Palmeiras. E quero saber de vocês, qual a perspectiva agora para essa gestão da Leila? O que vocês esperam daqui para frente? Bom, eu creio que não muda nada. Não muda nada porque ela já vinha comandando. Quem tem dinheiro sempre manda, não é assim? Dá as cartas. Dá as cartas. Então por detrás ela estava comandando e tal. É lógico que a pressão é outra, né? O momento é o outro. Nós estávamos conversando, né? São quatro jogos. Se perder contra o Atlético, perdeu para o Fluminense, perdeu para o São Paulo, perdeu para o Fortaleza e agora tem o Atlético. Então se são quatro derrotas. Bom... Perde a Libertadores. Perde a Libertadores. Perde a Libertadores. Vai tudo para a conta dela já, né? Então já vai começar com pressão. Tem pressão dia 27. É verdade. É, no Palmeiras a pressão ela é constante, assim como é no Corinthians, no São Paulo, Flamengo, os clubes de massa. Democraticamente falando, eu sou contra e me preocupo com... A nova pressão sem oposição, hein, garrafa? Fica melhor, né? Então assim, mas me causa... Num cenário democrático, você não ter oposição, não me parece que é um bem para o clube. Não é um bem para o clube. Eu não estou dizendo que a Leila é um mal para o clube. Não, longe disso. Mas eu entendo que, democraticamente, você tem que ter pelo menos uma oposição para que você possa estar cobrando a situação. Quando você está totalmente, né, fechado com a situação, me parece estranho nunca ver isso no mundo do futebol. Boa sorte. A Leila disseram o seguinte, que a Leila... Sabe aquele piloto que tem muito dinheiro de Fórmula 1? Aí o pai dele compra uma vaga numa grande equipe? Que é mais ou menos o que aconteceu no Palmeiras. E tem ainda, né? Na Fórmula 1 tem umas equipes assim, né? Tem umas equipes, né? O cara não é um grande piloto. A Leila não tem um histórico como gestora de futebol, mas ela tem, como disse o Paulo, ela tem a grana. E ela, como seu parceiro, tem bancado o Palmeiras nesse período. A gente vai torcer muito para que possa ser um sucesso, mas repito, não ter uma oposição me causa estranheza e preocupação. Será que podia fazer uma enquete, né? Será que o Palmeiras vai ser um clube-empresa futuramente? Olha, eu posso falar uma coisa? A Leila, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-la junto com o Flávio, ela falou o seguinte, Olha, eu não entendo muito de futebol, mas ela contrata as pessoas que entendem. Então, ela vai fazer o papel de uma gestora. Como gestora, não se discute a capacidade dela, né? Então, eu acho que ela vai ser muito competente nisso daí. Porque, assim, ela não vai ficar lá dando palpite se escala esse ou aquele, mas ela vai ouvir os especialistas. Agora, vamos ver a quem ela vai delegar esse poder. É. Essa é uma incógnita. Ah, mas ela já tinha contratado o Alexandre Matos, ela ou através, né? Ok, vamos ver agora, mas agora ela com o poder do presidente, né? É outra coisa, é outra confiança. Quem será o homem forte realmente do Palmeiras na gestão Leila? Muitas perguntas, né? Vamos aguardar, né? Estamos esperando aí uma nova entrevista com ela para a gente fazer todas essas perguntas e como que vai ser essa gestão. Muitas perguntas, né?